Escamei a vida, cheguei a roer a lameira, rasgados na minha salida Oi gente, é o Madre na área Hoje eu vou falar de uma coisa muito louca, hoje eu vou falar de uma coisa muito polêmica Hoje eu vou falar de uma coisa muito esquisita A mãe de fulaninha ajuda muito ela quando a pessoa é bebezinha, já escutou? Não, pois é, porque a mãe não ajuda, a mãe cria E pai, Ellen? Pai também cria Vamos parar de falar que pai ajuda, mas não vamos diminuir isso Por quê? Porque quando a gente diminui esse trabalho do homem na tarefa de criação Quando a gente abaixa o volume, aumenta o volume de quem? Da mãe, né? Quem fica sobrecarregada? A mãe Essa coisa que mãe sabe cuidar melhor do filho, não é não É porque mãe se predispõe Se um pai se predispõe desde o início, ele vai saber cuidar tão bem quanto Ou então quando eu conheço um amigo meu que é separado e fala Nossa, André, o André, ele é, divide 50 e 50 a guarda Porque ele é um pai foda Não, cara, ele é pai Eu tô cansada de escutar os abafos de amigas casadas E aí nasce o bebê, não acorda de madrugada Não sabe às vezes onde tá a fralda em casa Não sabe dar banho, ai por quê? Porque ele tem medo de dar banho no bensinho Tudo na vida se aprende com prática, criar um filho é a mesma coisa Real, mas né? Vamos lá, querida, você tá sendo radical É amamentação, quando sai o leite Só sai o leite da teta da mulher, isso é verdade Mas assim, só o leite Nenê chorou, pegou do berço, pôs no peito Ai, terminou? Põe pra votar Troca a fralda, põe pra dormir de novo Põe no berço Isso tudo a outra pessoa que não, a mãe, pode fazer É verdade, dá pra fazer também É o mate Mas o meu marido é o seguinte Ele não pode acordar de madrugada Porque, coitado, no dia seguinte ele trabalha E você? Você faz o quê? Não, minha mãe, eu fico em casa, cuido do meu filho, arrumar a casa Ah tá, porque isso não é trabalho não Isso é o quê? Tu fica em casa no spa Na hora que seu marido sai pro trabalho Você começa a fazer a unha, pé, mão, escova Vem aqui o massagista, né? Seus filhos, crianças, começam a fazer aqui, depilar você Né? Eita, coisa boa A casa se auto limpa Você trabalha também Ser dona de casa Cuidar dos filhos é um trabalho E é difícil pra porra Por que que mães estão sempre cansadas? Porque são sobrecarregadas O pai do meu filho só vem a cada 15 dias O pai do meu filho não vem É, você está sobrecarregada Você faz parte da maior população materna separada Ou de mães solos do Brasil Tá tudo bem, vai ficar tudo bem Mães, tenha coragem de pedir Pais que estão assistindo o vídeo Cara, se imponham Isso é uma oportunidade pra vocês Não é uma coisa ruim cuidar de um filho É bacana você estar criando um vínculo com aquela criança desde pequeno Abre um espaço pra você também, véi Vai lá e faz as paradas Fala, bicha Eu quero ficar com meu filho mais Se é tenso o negócio Entra na justiça pra poder ver mais Não é tenso? Vocês têm, né? Conseguem se falar com dois seres humanos? Olha, eu queria pegar às vezes Além do fim de semana Eu quero buscar na escola Posso levar no médico dessa vez? Gostaria também de levar para dar vacina Aconteceu alguma coisa? Posso conversar com a criança Pra ela não fazer mais isso O que acontece? Quando as tarefas no ar São divididas E qualitariamente Sabe o que você está fazendo pra você? Você vai evitar aquela situação Quando o menino estiver com 12 anos Oi! Traz meu tênis! Cadê meu tod? Mãe! Cadê minha bermuda? Mãe! Seu filho também vai falar Porque ele sabe que na casinha dele Ele vai ter que levantar e fazer as coisinhas também Porque as tarefas são divididas E, deixa eu falar meu básico pra você Checotinha O homem consegue fazer as mesmas coisas que a mulher É só ele aprender Ellen, quer dizer que você é a rainha da justiça? Só você sabe como pais devem ser Não! Eu estou falando que Muitos relatos que eu vejo Que eu leio Que eu escuto São pais mínimos E pais quando dá Mas eu sou sério, entendeu? Vamos criar essa sociedade Em que pais criam junto com a mãe Não ajudam? Como que eu posso fazer? Sei lá Não sei como introduzir isso Ah! Vamos lá! Sabe trocar a frase? Não sabe Fala, vem cá Mas eu não tenho medo Não tenha medo não, irmão Vem aqui Então, na terceira vez Você já entrega Bebê cagado, senhor Amor, não vou dar conta de trocar Eu vou passar o lenço Me decido O menino vai ficar assado Dê banho Mulher, eu vou afogar o neném O neném Tu vai Tu vai Tu vai parar na polícia Eu vou parar na Globo Vai não, meu amor A gente vai, né Aprender juntos Eu quero parar De ler no jornal Mãe Abandona Crianças Na porta Do pai Das crianças Busquem conhecimento Eu não quero que No dia das mães Você é uma Você é uma guerreira Por trás da palavra Guerreira Você tem Sempre que tem Uma mãe sobrecarregada Vamos parar de Né Ajudar Essa cultura Ruinha Antiga Eu sei que talvez O seu pai Tinha sido assim Como o seu Mas né gente Se a gente ficasse fazendo As coisas igual antigamente Né A gente estaria aqui Bem primitivo Vamos evoluir Vamos ser modernos Já pensou Sua filha adolescente Falou Pai, velho Caralho Bicho, tá meu Fora Pai Me dá cola Seu filho Falou Ei pai Bora lá tomar cerveja Cara, vocês criaram Um vínculo Bicho Isso é primitivo Então tá emocionado Pais Queria falar um negócio Pra vocês Olha que coisa maravilhosa 2016 E você tem o privilégio De dividir a criação Com a mãe Dos seus filhos Antigamente você não podia ser Esse cara que dividia sempre Você ia ser julgado E ao te chamar de ridículo E ao falar que isso era A tarefa da mulher Hoje em dia Se você fizer isso Você vai ser admirado Cara Olha que coisa maravilhosa Você vai gastar Menos dinheiro Com a terapia Dos seus filhos Você que vai gastar Dinheiro Com a análise Quando seus filhos Foram fazer Com a tercâmbia Pra chorar Saudade Eu sou pai E eu vou ajudar Não Eu sou pai E eu vou criar Sim Eu sou pai E eu vim aqui O que é criar Meus filhos Com você Minha parceira Companheira Vamos criar Os filhos Pra sociedade Consertar 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 É pai Pai Não só pai Quando dá Eu quero ser Pai pra transformar Yo